Meu nome é Roberto Azevedo Junior, tenho 61 anos, 27 anos de triatlon e hoje aqui em Pucon, junto com o Mundo Tri, vou conversar com vocês um pouquinho a respeito da minha história aí nesses 27 anos. Eu jogava futebol, sempre fiz esportes na minha vida, e aí eu tive uma lesão de um ligamento e aí eu não podia mais jogar bola, eu já corria na época. Aí eu vi uma reportagem de triatlon que estava começando, assim, em 86, e aí veio então a ideia de começar a fazer, eu fiquei entusiasmado e começar a fazer triatlon. Aí o primeiro que eu fiz foi no Rio de Janeiro, em 86, 87, no Circuito Company, ali na orla do Leme au Leblon, foi uma maravilha. E o engraçado era que na véspera, um amigo que foi comigo, que já tinha feito uns dois ou três triatos, então já era um veterano de triato, o Pierre Paulo Fontano. Na véspera ele falou, olha, a gente vai ter que acordar às duas da manhã para comer, porque é uma prova muito exaustiva, era mil de natação, 30 de ciclismo e oito de corrido. Então ele falou que a gente só tinha que acordar na véspera às duas horas da manhã para se alimentar, porque o negócio era muito bravo. Então começou assim a história. Houve um período, acho que por volta de 94 até 98, em que eu parei um pouco de fazer. Fiz algumas maratonas, umas 5 maratonas, 4 de Nova York e um outro período onde também a intensidade e a participação era menor, mas sempre fazendo alguma coisa. Aí agora nos últimos anos, nos últimos 10 anos é que realmente eu estou curtindo mais e aproveitando mais e comecei a fazer Ironman também, não fazia antes. Então esses últimos 10 anos foram os mais aproveitados. E para você qual que é a diferença dos primeiros anos para hoje? Ah, os primeiros anos a gente fazia mais por intuição, mais assim por... sem ter muita consciência, muita apreciação do que eu tenho hoje. Hoje eu saborei o triatlon mais do que nunca, né? Então nos primeiros anos a gente ia, se não tinha informação nenhuma, não tinha parâmetros nenhum, a gente ia e fazia. Hoje em dia já eu tenho um prazer muito grande de curtir os amigos, curtir os lugares que a gente está, como o Pucon aqui, que é uma maravilha, uma coisa fora de sério. Então eu diria que, apesar do corpo não ajudar como ajudava há 20, 30 anos atrás, a mente e a cabeça ajudam com que o aproveitamento, no outro sentido, é muito maior. As que eu guardo com muito carinho, uma delas foi o primeiro triatlon que teve em Santos. Eu lembro que a gente era um grupo de atletas que não tinha nem prova para fazer. E um dia a gente estava lá no Projeto Aqua, se reunindo, os poucos que faziam em São Paulo, e chegou um rapaz e falou que gostaria ali, junto com o pessoal que mais ou menos organizava o triatlon na época, ligado à federação, chegou um rapaz que disse que gostaria de fazer uma prova em Santos. Era o Núbio de Almeida. Então alguns chegaram e falaram, não, esse cara nunca fez nada, isso não vai dar certo. E a gente que era fanático para fazer prova e precisava fazer prova, falou, não, a gente vai lá e ajuda ele a fazer a prova. Então a gente acabou indo lá, ajudou a montar tudo, ajudou o Núbio e fizemos a prova também. Então essa eu guardo com muito carinho. Um terço das provas foram muito sofridos, muito difíceis, assim. Muitas provas, eu tenho uma lesão crônica aqui de isquiotibial, então nos últimos cinco anos eu passei momentos em provas onde chegava para correr no Ironman e não conseguia correr, aí a cabeça fica muito ruim, né? Aí você fica falando o que eu estou fazendo aqui, não vou fazer mais isso, eu calculei tudo errado, eu penso que sei alguma coisa e não sei nada e você vem andando ali achando que a vida acabou e que o mundo acabou, né? Aliás, o último Ironman eu estava assim, daí quando eu cheguei ali estavam me esperando os meus amigos de treino, o Ciro, o Violin e o Alexandre Takenaka estavam me esperando, já tinham chegado a horas lá e estavam me esperando. A hora que eu os vi lá eu fiquei tão emocionado que eu falei, não, eu tenho que continuar fazendo isso aqui até o resto da vida. Não, a primeira coisa é de que você tem que gostar de fazer muito, né? Então isso é uma coisa que você não treina, ou você tem ou você não tem. E o triatlon ou uma série de outras atividades também. Então a primeira coisa é realmente aquilo que está dentro de você, isso é uma coisa que você gosta de fazer e gosta de fazer todas as etapas, então gosta de treinar, gosta de competir, gosta do mundo que acaba você tendo que ficar, que a sua vida social é com seus amigos, você gosta da alimentação, gosta do estilo de vida, então a primeira coisa é você ter isso dentro de você. A hora que você tem isso dentro de você, a hora que tem isso dentro de você, depois o resto é você também ter a chance de estar com bons amigos, conseguir participar de boas provas e vai virando um way of life, uma coisa de... aí você também a sua família acaba ou entendendo isso ou não entendendo. Se não entende como foi o caso, eu tive uma primeira separação, não só por causa do triatlon, outros pontos, jeitos de ver a vida diferente, né? Mas o segundo casamento já foi com alguém que já sabia como é que eu era, eu já fui apresentando qual era o meu estilo de vida, e também então é importante a esposa, os filhos, todos. Então esse conjunto de coisas faz com que chegue uma hora e eu não vivo mais sem isso. Se tiver que viver, eu vou viver, mas sou frito. Olha, eu vou contar uma história a respeito do seguinte fato. Eu sou uma pessoa que eu sou do tipo de triatleta que eu gosto de treinar muito. Treinar às vezes até em excesso e fazer provas em excesso, mas eu sou assim e eu gosto de fazer assim. Às vezes não tenho o melhor resultado, mas eu gosto de fazer assim. E por treinar muito, assim, eu fiquei muito amigo do Keng Lago nesses anos todos. E minha esposa um dia escreveu lá pra ele, pra ele por favor falar pra mim pra não treinar tanto. Então eu tenho um caso, um quadrinho, onde o Keng Lago mandou um e-mail preocupado pra mim, falando pra não treinar tanto, que não valia a pena. E eu enquadrei porque é do Keng Lago. E assim como uma vez também eu tive uma paciente que eu cheguei depois de um treino muito cansado, eu sou psiquiatra. E ela olhou pra mim e falou, doutor, eu já o conheço há muito tempo e eu preciso dizer uma coisa pro senhor. O treino tinha sido muito forte, né? Ela falou, o senhor está muito pálido, o senhor está com um ar muito cansado, o senhor devia começar a fazer algum esporte. Eu diria o seguinte, de que você faça o triatlon de uma forma que encaixe na sua vida, do seu jeito, da sua forma de ser. Então tem gente que gosta de fazer o short, tem gente que gosta de fazer o iron, tem gente que gosta de começar com o iron, tem gente que gosta de começar com o short. Acho que o mais importante, você escuta o que todo mundo tem pra falar, escuta o que tem pra dizer, mas use aquilo que se adapta à sua pessoa, à sua natureza. Cada pessoa de um jeito. E se você não fizer as coisas do seu jeito, você não vai ficar contente, não vai ficar alegre, não vai ter vontade de continuar. Então, aplique o triatlon aí, que é uma coisa maravilhosa, inclusive é uma atividade que permite a isso, que é individual, você faz sozinho e você faz do seu jeito. Então, eu diria pra poder continuar gostando, faça isso do seu jeito. Bom, queria agradecer aqui primeiro ao Wagner e todos os meios de comunicação que lidam com o triatlon, porque realmente isso é muito importante pro triatlon, essa divulgação. Então, queria primeiro agradecer aqui ao Wagner, queria agradecer também ao meu técnico Luiz Gandolfo, aos meus amigos do Esporte Clube Pinheiros, aos meus amigos particulares que treinam bastante, Ciro Violim, Matheus Midigal, a minha esposa, que é uma verdadeira wife, e aos meus amigos do triatlon, particularmente ao Carlos Dolabella, Alexandre Ribeiro, que são pessoas lá da Antiga, que eu tenho muito apreço e muita consideração. E pra vocês todos aí do Mundo Tri, muitos treinos, muitos treinos aí, um grande abraço pra vocês, espero ver vocês todos aí nas provas aí, um abraço.